E agora a Inês em português, como ela prometeu, Inês Santos. Vamos lá! E agora a Inês em português, como ela prometeu, Inês Santos. E agora a Inês em português, como ela prometeu, Inês Santos. E agora a Inês em português, como ela prometeu, Inês Santos. E agora a Inês em português, como ela prometeu, E agora a Inês em português, como ela prometeu, Muito obrigada, Inês Santos. Ai, esta casa das mariquinhas, com este balanço tropical, ficou tão bem, tão bem, tão bem.